E aí Ok Dumpners on Urânio, níquel Ótimo, vamos minerar isso tudo aqui Percebe que o processo de minerar não é assim tão mais fácil que o manual Só que a quantidade de níquel que a gente consegue numa brincadeira dessa é absurda Ótimo, vamos ver Ótimo, vamos ver Ótimo, vamos ver Pegar as luzes, tô vendo que tá escuro isso aqui Ótimo, vamos ver Ué, quanto de níquel a gente já pegou? 254 1000, 1000 Não pegamos muita coisa não, hein? Vamos dar uma ré aqui Aê, ó Tá indo bem, hein? A gente precisa colocar um collector aqui na nave Porque muita pedra se perde O níquel, ele tem basicamente a mesma cor Do que o iron Então ele confunde um pouco Ó, mineração caminhando perfeitamente Não sofremos nenhum dano na estrutura da nave A mineração tá indo bem Deixa eu ver aqui em cima Aqui do lado tá ok É, 100% Ok Coisa linda, né? Essas são as drills Vamos olhar nosso inventório Níquel Níquel É, né? Tem bastante espaço aqui Lembrando que, pessoal Uma viagem Tem que ser cheia Senão não vale a pena ser Onde é? É, né? É, né? É, né? Vou pegar um pouco de urânio aqui, porque o urânio é sempre importante mesmo porque a gente está sem platina, e a gente precisa de platina para fazer os painéis solares. Pode bater? Não. Esse é um dos problemas, tá vendo, da Rhizominer? Como as brocas são pequenas... Tem momentos que eu acabo... Vou ficar esperto, senão você acaba batendo a nave. Tchau. 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 Mineração bruta. Vamos dar uma olhada no nosso inventório. Ainda tem bastante espaço vazio. As drills ainda estão vazias. Português de bosta. E aí, vamos lá. Vamos lá, limpar esse asteroide aqui, ou até acabar o nosso Storage, o que vier primeiro, sempre quando vocês estiverem minerando, faz isso que eu estou fazendo, vai ficar de olho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver nosso repositório As drills estão começando a encher, então Quer dizer que Os nossos Repósitos de coisas Nossos storage estão ficando cheios Isso é uma boa notícia Vou baixar aqui Nossa, bati Ae, vamos embora Vamos lá Vamos pegar esse níquel aqui Está parado aqui, não está sendo usado Vai ser usado por risão Beleza, vamos voltar para a base Está praticamente cheia a nave Mas a gente tem um monte de coisa que nós precisamos fazer lá antes Motores, por exemplo Ótimo Nossa Ótimo Agora nós estamos com Ó nosso conector Está lotado de níquel É, conseguimos bastante níquel Então Vamos deixar vazio aqui Vou pegar esse conector aqui Cadê a refinaria? Será que passou e eu não vi? Passou e eu não vi Refinaria não Refina níquel agora Um Assemble Cobalt Vem para cá Ah, não Vamos tirar Um pouco desses... Trinta mil aqui. Aí. Aí, começando a sair motor, porra. Ótimo. Às vezes é ruim você fazer algumas atividades intelectuais e falar no video log, mas... Aí. Aí. Falta motor. Aí, tá cabeçada. Cadê? Preciso de mais motores. Ótimo. Um pequeno tubo. Um pequeno tubo. Não tem problema. Cadê? Aqui. Aê. Aê. Já acabou de novo os motores. Aê. Beleza. Deixa eu ver se o nosso inventário acabou. Isso. Ótimo. Tá certo. Loja. Pode ver aitar. Que coisa muito usada é elevada. Ótimo, velho. Aqui. Eu tenho furious. Ah, mais motores. Sebede aí. Vamos evitar muita barra. Só 200 motores Vou pegar placas de steel aqui por enquanto E construction components Ótimo Beleza Beleza Ok Que precisa de large steel tub Construindo componentes Beleza Aqui Esse pedaço Ó lá, já tá verdinho Quer dizer que Tá rolando A rede funcionou O que a gente precisa aqui pra fazer Essa refinaria funcionar Steel plates Large steel tubs E computadores Small steel tubs Small steel tubs Aê, vamos lá Ó lá, vou lá Cleanse Computadores. Gold. Não. Preciso de large steel tubs. Large steel tubs. E aí com isso a gente consegue... Hum, já tem um pouco aqui já. Small steel tubs aqui. Small steel tubs. As refinarias ficaram prontas. Display. Ok. Set. Suplente. Suplente. É, meu amigo. Eu tava achando que ia ser fácil dar sumiço no risão, né? Vai ser não. Não vai ser não. 300 placas. Vamos pegar os small tubes aqui. Vamos arrumar esse cara aqui primeiro. Ótimo. Ok aqui. Ok aqui. Beleza. Fechamos a conexão desse lado aqui. Agora vamos fazer a conexão funcionar aqui. Ótimo. Inferior plates. Vamos ver aqui se a gente tem algum material pra ajudar aqui. Displays. A gente já precisa de display aqui. Display e computadores. Ótimo. Display, computadores e interior plates. Ótimo. Ótimo. Está quase pronto, hein? Computadores. Mom. Vamos lá, faz mais computador pra mim aí, interior, acho que a gente tem aqui, 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 motores não preciso mais, display, computadores, ele disse computador, tá mais pra chip, né, então, oh merda, aqui precisava também, ok, nossa, mais computadores, 4, aqui, 4, aqui, aqui, esses conveyor, esses caras aqui, eles são meio que uns coringa, aí daqui eu faço os tubos, aí, olha, os tubos conectando, motor, bulletproof, motor, motor, the bulletproof glass, motor, small steel tubs, construction components, construction components, precisa? Eu não lembro, vamos lá, construction components, eu não peguei? small steel tubs, 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 Ah, eu não peguei os computadores. Steel Plate tá faltando. Steel Plate. Steel Plate, Construction Components, Steel Plate. Ah, não terminou aqui, né? Mutador. Steel Plate, Construction Components. Tá, vamos lá. Construction Components. Esse aqui não vai precisar. Ah, Steel Plates. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Precisa de computadores. Opa! Opa! Aê, vamos recuperar a energia. É, eu acho que estamos caminhando bem pra esse quarto dia. A nossa estação de mineração tá começando a ficar pronta. Ótimo, vamos lá. É, aqui tá legal. Só vou ter que tirar a energia daqui e jogar lá pra baixo. Aqui, ultimamente. Ah, aqui já tá funcionando. Aqui. Ok. Falta Construction Components. Ah, eu não peguei os computadores? Ah, eu não peguei os computadores? Steel Plate, Construction Components. Haha! Vamos fazer o seguinte. Liftoff. Vamos sair daqui. Vamos lá. Ok. Deixa eu ver se o chão machucou aqui. Não. Vamos conectar a nave. Vamos conectar a nave na estação. Oh, caceta. Caraca. Ah, tá sem módulo de gravidade aqui. Verdade. Eu desliguei o módulo. Eu ranquei o módulo de gravidade daqui e levei lá pra fora. Vamos dar uma olhada aqui. É isso. Opa, vamos lá. Manobrar esse trem aqui não é fácil não, viu? Vamos lá. Ok, ótimo. Beleza, a nave está conectada. O que mostra que a gente precisa de mais um conector, só que aqui a gente não vai fazer um conector, a gente vai fazer um dispenser, para a gente chegar aqui e dispensar todas as coisas. Olha, estão funcionando já, viu? Quer dizer, ouviram? Vamos ver aqui a anela. Ah, ela está funcionando. Não está não. Afinaria 2. Afinaria 2. Ah, essa é a da nave. Então vai ser... Outpost. Refinery 1. Outpost. Refinery 2. Refinery 2. Não. Ótimo. Outpost. Refinery 1. Já está... Já recebeu carga já. Ó, o Refinery 2. Não. E vamos descobrir porquê. Ah, porque não tem minério para todas elas. Ótimo. Bem, já estamos com a nossa produção ok aqui. Vamos botar umas lâmpadas, né? Ahn... Navegation Night. Ahn... 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 Lâmpadas. Vai ter que ser Spotlight mesmo. O que é que precisa aqui? Bullyproof, Live Steel, Interior Plate. Ah, não sei porque eu desci. Não sei porque eu subia aqui, eu podia ter vindo aqui já direto, tá tudo conectado agora. Ah, Large Tubes. Muitos Tubos, mas... Quero só 30. Ah, também demais. Quero só 30. Interior. Tá tudo conectado agora, então tá mais fácil de trabalhar. Ótimo. Uma luz pra cima, pra dar um... Não clareou quase nada essa merda, né? Mas... Clareou o teto pra gente. Interior Plate. Interior Plate. Aí sim, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.